Papai tá dizendo pra você, ignore, o veneno só faz mal se você beber. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Ignore, o veneno só faz mal se você beber. Você vai orar e vai dizer, Deus, sara essa pessoa da inveja. Senhor, abençoa a vida dela, abençoa a vida dele. Ah, me ensinou, mas é porque ela me amaldiçoa, eu vou amaldiçoar de volta. Ei, você não é ela. Você tá entendendo o que papai tá falando? Ah, não, me ensinou, mas é porque ele lança palavras contrárias na minha vida. Você não é ele, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você é um servo, você é uma serva de Deus. Você não vai usar as mesmas armas não, querido. Você não vai usar as mesmas armas não, minha amada. Você, olha aqui, olha aqui, você vai usar a oração. Você vai usar a oração e você vai prosseguir. Sabe qual é a maior alegria do invejoso? Você abrir a boca e dizer, parei. Parei de cantar, parei de pregar, parei de servir, parei de trabalhar, parei de estudar, parei a faculdade, parei de trabalhar na minha casa. A alegria do invejoso é ouvir isso da tua boca. É ficar sabendo que tu não tá mais fazendo isso. Isso daí que incomoda. Isso daí que Deus botou na tua vida. Isso daí que é a tua chamada. Isso daí que Deus te chamou pra fazer. Isso daí que Deus te abençoou. A alegria dele é ouvir você dizer, parei, acabou, não vou mais fazer. Mas Deus tá dizendo pra você, você vai prosseguir. Ravana, blá. Sui, vai orar por esta pessoa porque ela é uma pessoa doente. É uma pessoa doente. Doente de alma. Uma pessoa frustrada. Quando você vê alguém que chega perto de outra só com crítica, eu tenho certeza que você já encontrou gente do tipo, que ela só chega perto, ai como teu cabelo tá feio, engordou né, ai como você tá com o semblante abatido, tá ficando com ruga mais cedo né, sabe aquela pessoa que olha pra você e diz, ai esse tipo de emprego que você tem, estudou pra fazer isso, sabe? Pesso que só tem crítica na boca, pessoa que só tem crítica na boca, inveja, 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 gente frustrada, gente doente, você não vai ficar se trocando com esse tipo de gente, não vai ficar batendo boca, não vai ficar perdendo tempo, porque não adianta, você vai orar por ela e vai prosseguir, você vai orar por ela e vai avante, Ah, missionária, quer dizer que Deus tem mais pra minha vida se hoje eu não tenho nada, eu tô cercada de gente invejosa? Se hoje eu me pergunto, Deus, por que essa pessoa tá tendo inveja de mim, se tem gente que tem coisa melhor, tem carro melhor do que o meu, tem casa melhor do que a minha, tem até família melhor do que a minha, mais estruturada, mais organizada, e por que que essa pessoa tem inveja de mim? E o Senhor tá dizendo que ainda tem mais? Tem, minha filha, tem, sabe por quê? Porque Deus não vai deixar de te abençoar por causa de invejoso, não, e você não vai parar de trabalhar, de orar, de pregar, de louvar, de fazer o que você faz por causa de invejoso, não, você vai continuar fazendo sim, e mais de Deus vai chegar pra tua vida, o invejoso que mude de endereço, o invejoso que deixe deusarar o coração, o invejoso que se converta, você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, você não vai parar por causa de gente invejosa, você vai conquistar mais e mais na presença de Deus, você vai viver mais e mais das promessas de Deus, Deus vai ajustar muita coisa aí dentro da tua casa, Deus vai colocar muita coisa no lugar aí na tua casa, Deus vai tirar muita coisa que é da parte do diabo daí dessa história, Deus tá dizendo pra você, tu já tem luta demais, vai ficar dando ouvido pra invejoso pra quê? Você já, olha aqui, você já tem guerras demais, você vai ficar dando, dando espaço pra invejoso ficar entrando na tua história pra quê? Fecha essa porta, minha filha, alguém ligou, pegou o telefone, ligou pra você? Ah, amiga, porque eu quero te contar o que é que Beltrano tá falando de ir lá em tal lugar, você vai dizer, não, não quero saber não, meu amor, quero saber não, tô ocupada, eu tô já orando por essa pessoa, não me conte não, não me conte não, porque se tá fazendo alguma coisa contra mim, eu tenho um advogado, e meu advogado, olha aqui, não dorme nem cochila, e é ele quem vai me defender, porque tem gente que gosta de um leve trás, meu filho, tem gente que gosta de um leve trás, minha filha, é, gosta, e do mesmo jeito que fala pra você, fala pra pessoa, do mesmo jeito que bate na tua porta, todo dia, ou que toca o número do teu celular, todo dia, olha aqui, não se engane não, viu? Porque quem traz fofoca também leva, quem tem prazer, eu não tô falando de gente que te ama, e que uma situação ou outra te alerta de alguma coisa, te avisa de alguma coisa, te aconselha em relação a alguma coisa, eu não tô falando disso não, querido, eu tô falando de gente que tem prazer, prazer, tem, sabe, a boca enche d'água, de tanta vontade que essa pessoa tem de chegar com a má notícia, de chegar com a fofoca, e não é só contigo, é com um, é com o outro, tem fama de fofoqueiro, é, quando esse tipo de gente chegar na tua vida, tu fecha a porta, aí você diz, não, não quero saber o que Beltrano tá falando de mim, não, não, não quero saber o que, eu sei que não vem coisa boa, coisa boa não é, então não quero ouvir, o meu advogado já tá de plantão, já tá cuidando desse negócio, já tá me defendendo, e eu tô orando pra Deus abençoar a vida dela, tô orando pra Deus abençoar a vida dele, porque você colhe o que você planta, e eu tô semeando bênção, vou semear a bênção, ela pode me amaldiçoar, ela pode lançar a palavra contrária, ele pode, olha aqui, lançar palavras, palavras que destroem, destruem, todavia eu, eu, serva do Senhor, cristã, cristão, eu vou abençoar.